Olá pessoal, estamos indo agora lá, estamos de casa agora e indo para um showzinho que deve ir lá em Piatra, que gosto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, a gente acabou de chegar aqui, a praia e logo lá na frente é o show, quando chegar lá eu vou mostrar para vocês o show e tudo mais. Hoje eu vou fazer para vocês um mini vlog, viu? Para vocês aí, um vídeo um pouco diferente, né? Parar de falar aí, daqui a pouco eu gravo. Vamos lá, vamos lá. Já acabou de chegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê a palma lá em cima? Só quem é apaixonado faz barulho. Gente, está passando essa banda aqui agora. Vamos lá. 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 Vai, gente Vou levantar as suas mãos Nos seus braços Eu quero descansar Morrendo Irei Pra te abraçar Meu pai Antes de renunçar Meu pai Passando a minha vida Meu pai Tudo que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa No meu pai Comer em tua mesa Meu pai Tudo que eu sou É pra ti Será que dá pra ver ela direitinho? Eita glória a Deus Gente, agora MC Juninho Só manto Eu tô na unção Não mexe comigo Não tem legalidade Tô na consagração Tô vigiando demais Eu preciso unir, gente Pra vocês Meninas Eu já vou te dizendo Escuta isso, meninas Quem fica sofrerendo Não tem calor nessa vida Pra quem diz Que a cara é fraca Se linda Se o problema é fraqueza Se cabe, não é Mas se mexer O rindo Novinha Eu não olho Mas se mexer O rindo Novinha Eu não olho A gente já agitou tudo aqui Toda suada Já pulei tudo Tô vigiando demais Tudo aquele jeito Tô forte aqui Pode avisar isso Juzinho A gente vai embora Os melhores já tocaram Não tem valor nessa vida E a gente vai Pra quem diz Que a cara é fraca Se linda Se linda Vamos jogar Lula 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 Acabamos de chegar Na grande marcha Olá pessoal Aí estão algumas fotinhas Que eu estou compartilhando Com vocês E desde já Não esquece De deixar o seu like Ativar os sininhos De notificações Para não perder nenhum vídeo Viu Muito obrigado Espero que vocês gostem muito Do vlog que eu fiz Beijo Tchau 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 O que é isso?